É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris A ligação de república e militares começa logo na origem. A proclamação da república, ou golpe da república, como preferirem, ocorre por causa dos militares. Embora tenha ocorrido em 1889, isso começa a ser construído em 1870, quando termina a Guerra do Paraguai. Na ocasião, os militares que participaram da guerra queriam um tratamento melhor por parte de Dom Pedro II. Como isso não ocorreu, a insatisfação dos militares com a monarquia foi crescendo. Porém, o entendimento da maioria era que deveria se esperar até a morte de Dom Pedro II. Isso partia principalmente de Marechal Deodoro, que viu o imperador como um amigo pessoal. Muitos entendiam também que a ruptura deveria ocorrer logo após Dom Pedro II, porque o poder seria passado para a então princesa Isabel, e logo a mentalidade machista não aceitava isso. Só que o processo acabou sendo antecipado. A abolição da escravatura no Brasil fez com que a elite econômica brasileira começasse a se mobilizar contra a monarquia, e via na insatisfação dos militares um caminho para alcançarem os seus objetivos. Aliás, vale destacar que, historicamente, as atitudes dos militares em torno do poder no Brasil estão quase sempre alinhadas aos interesses da elite econômica, com raras exceções. Mas, voltando à história, a insatisfação militar cresce, ainda mais quando surge um boato de que a monarquia ia prender Deodoro e militares republicanos. Isso foi mais do que o suficiente para agitar os quartéis e fazer com que Marechal Deodoro tomasse a atitude de proclamar a república e expulsar a família imperial. Só que o golpe de Marechal Deodoro não parou por aí. Ao ser elaborada a primeira constituição, ele pressionou para que ele fosse nomeado de forma indireta e não por votação o primeiro presidente do Brasil. Ainda nessa história, ocorreria um outro golpe, que teria atuação militar dos dois lados. Pressionado por o Brasil viver uma grave crise econômica, Deodoro resolveu radicalizar e fechar o Congresso. A reação acabou vindo da Marinha, que se rebelou contra o presidente e apontou os canhões dos navios de guerra para o Rio de Janeiro. Deodoro, então, não suportou mais esta pressão e decidiu renunciar. Nisso, assume o vice, Floriano Peixoto, que teria que convocar novas eleições de acordo com o que estava na Constituição. Só que Floriano fez uma interpretação diferente da Constituição, de que o que estava lá só valeria para quando o país tivesse o presidente e vice eleitos e não nomeados, como foram os casos dele e de Deodoro. E usou as armas para garantir que esta decisão fosse aceita por todos, ficando no poder até 1894. Portanto, nos cinco primeiros anos da República, fomos governados por militares. O militar seguinte foi Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro, e que governou o Brasil de 1910 a 1914, mas esse ao menos foi eleito, mesmo que por uma minoria. Afinal, de um país de 17 milhões de pessoas, somente um pouco mais de 600 mil votaram naquela eleição. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.